Eu vou descer, eu vou botar minha cara no pó, eu vou aclamar, porque se eu aclamar ele responde Ei, decanto, aí o Zumbi viu que não ia existir, ele disse que o Movil de Petro Viu chegar até o rei e falar de rei, decanto, aí eu te decanto Fizeram uma reunião, uma reuniãozinha gospel, prestem dias para a tua vida Pastores, missionários, levitas, te levantaram pra te abater Porque não tá aceito o teu chamado, mas tem que fazer uma coisa Ele tem que contender com quem te chamou, ele tem que contender com quem te levantou Jesus, quando ele chama eu e você, não põe a opinião de ninguém Essa irmã eu tava falando com o irmão Raíl Ele disse, que mistério é esse? Seis anos de ministério você tem E Deus não permitiu que ninguém te batidasse Quando Deus chama a Deus, Ele cuida Ele com seis anos de ministério, levita cantando, pregando e Pode se lembrar o que tá fazendo o índice do Senhor E ninguém se batizou Deus disse porque Ele não foi determinado E quando Deus chega, meu irmão Quem tem preso no ministério Ele batiza, Ele levanta, Ele honra Porque foi isso que Ele fez na vida de Daniel Ele disse, chegou meu tempo na vida de Daniel O povo se reuniu, o povo se reuniu e disse Vamos andar lá na cama, lá e a súbia Sou rei, sou rei Aqui não tem outro Deus, a não ser o rei Daniel só disse, não É o povo da decreto É aqui que o Deus foi poderoso Ele faz o que o homem não pode fazer Glória, glória a Deus O povo tá preocupado com carteirinha O povo tá preocupado com molho O povo tá preocupado com teologia